Aquela aflição, sendo agente de terceira do Ministério do Interior, ela ouviu e disse que tinha como me ajudar nesse sentido E posteriormente eu perguntei mais ou menos quanto iria gastar Ela disse que não, com 300 mil é o suficiente, eu vou atrás dos mesmos valores Agente da Polícia Nacional é enganado pela ex-secretária do ex-vice-presidente da Assembleia Nacional Que também é sobrinha do porta-voz da Polícia Nacional, Nestor Gobel A burla virou uma forma comum de ganhar dinheiro no nosso país Até aquelas pessoas que trabalham na Casa da Lei Também são as pessoas que fazem maracutaias para enganar as pessoas O agente, epa, só queria ganhar uma promoção rapidamente Depois de ficar boedeano, nunca receber patente nova Decidiu aceitar a proposta, epa, da sobrinha do Nestor Gobel Mas a sobrinha burlou o camarada Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso bom Henrique Estresse Para mais vídeos no nosso canal pessoal Quem não está inscrito, subscreva no canal E deixa o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa o assunto para não perder nenhum vídeo Um agente de terceira da Polícia Nacional Que não vamos divulgar a sua identidade Conheceu esta senhora que vocês estão a ver na tela Por intermédio de um familiar De nome Esther Raimundo dos Santos A senhora se apresentou como funcionária da Assembleia Nacional Secretária do ex-presidente da Assembleia Nacional E para aumentar ainda mais a sua patente Para aumentar as suas credenciais Ela ainda disse que é sobrinha do Nestor Gobel Tudo para mostrar que ela tem mesmo influência nesse país Para quem não sabe, né? Nestor Gobel é o porta-voz da Polícia Nacional, minha família Enfim, então Sobrinha do Nestor Gobel Secretária do vice-presidente da Assembleia Nacional Há muita influência nessa pessoa A senhora se aproveitou na aflição do agente em querer É para ganhar uma nova patente Visto que ele é agente de terceira há muito tempo E já fez tudo, trabalha muito bem Tem boa avaliação Mas o homem nunca está a subir E como ele sabe muito bem que Para subir nesse país é necessário você molhar a mão de alguém Quando a senhora se apresentou e garantiu que Eu posso te dar novas patentes Não é que ela pode dar, né? Eu posso conseguir criar corredores para você conseguir ter nova patente rapidamente O homem não pensou duas vezes Viu as credenciais da senhora Secretária do ex-vice-presidente da Assembleia Trabalha na Assembleia Sobrinha do Nestor Gobel Então Essa aqui mesmo é a pessoa que eu estava à procura Para conseguir criar canais para mim Subir na minha carreira policial Eu já partilhei aqui no canal várias vezes Que a corrupção existente na polícia Está a deixar muitos jovens É para extremamente chateados Muitos senhores extremamente chateados Existem pessoas que sobem de patente em um, em dois anos rapidamente Mas tem pessoas que são agentes de primeira Agentes de segunda Há mais de sete, quatro, cinco anos E isso aqui causa frustração Porque está vendo? Aqueles, chegou só agora Já está! Eu estou aqui, não estou a conseguir Então Isso aqui causa uma frustração E abre as portas para você querer também chegar lá E a senhora garantiu ao agente que Ela pode sim fazer as coisas Para o agente conseguir essa promoção rapidamente E para realizar este serviço A senhora pediu 300 mil kwanzas O agente viu que não É boa de dinheiro Então Não vai uma transferência Não, não, não O dinheiro tem que ser mesmo em mão E Para você ver que eu não estou a mentir Quando você tiver o dinheiro Me liga E traz na Assembleia Nacional Quer dizer O negócio aconteceu na Assembleia Nacional Minha família Quando o agente também Juntou também o Lombongo Levou lá na senhora O problema é que A senhora recebeu o dinheiro Mas Não fez o que ela prometeu E o agente entendeu que Foi burlado E começou a seguir a senhora Mocumbu então Mocumbu Você como não vai fazer Mocumbu Mocumbu A senhora Começou a ameaçar o agente Você está brincando Você está brincando Eu Você não vai receber o dinheiro aqui Vai Onde você quiser O seu dinheiro está comigo Está com o Está comigo Está comigo Ai meu Deus Enfim minha família Então Isso aqui deixou a gente muito chateado E começou a buscar por justiça Porque ele foi enganado Pela funcionária da Assembleia Então Nós também tentamos entrar em contato Com a senhora Raimundo Mas Sem sucesso A senhora não me respondeu Mas Nós acreditamos que Depois deste vídeo Ela vai sim Responder Enfim minha família Então O agente fez tudo Que era possível Para conseguir Recuperar o seu dinheiro Mas Isso aqui Não aconteceu Então A solução foi Divulgar o caso Para pressionar a senhora A devolver O seu dinheiro Porque a senhora É uma Burladora Essa mesma senhora É Esther Gessilda Raimundo dos Santos É uma funcionária Da Assembleia Nacional Eu conheci a mesma Intermédio de uma senhora Uma amiga da família É Posto assim Havia uma conversa É Em questão dos meus passadores Como agente De 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 Uma vez Que ela Trabalha Na Assembleia Nacional A intermédio De alguns Deputados Uma vez Sendo secretária Do vice-presidente Da Assembleia E também Não só Por ser sobrinha Do Nestor Gubel Que é o Porta-voz Da Polícia Nacional Tudo bem Como Porque é um funcionário A intenção É Estender A categoria E O passador Eu Aflito Com a situação Uma vez Agente de terceiro A um salário Mínimo A intenção É querer Mais Então Eu fui Atrás De valor Do Ministério Do Interior Ela ouviu E disse Que tinha Como me ajudar Nesse sentido E posteriormente Eu perguntei Mais ou menos Quanto iria gastar Ela disse Que não Com 300 mil É o suficiente Eu vou atrás Dos mesmos valores Peço juros E entrego Os 300 mil Para ela Onde na qual Ela depois Desliga Os mesmos Contatos Que é o 923 44 41 44 E o 914 Que eu lhe enviei Na mensagem Que é o número Que eu consigo Enviar mensagem Para ela No WhatsApp Que também Eu tinha Posteriormente Com as minhas pesquisas Eu consigo ter O número Da Friseu Que eu às vezes Ligo para ela Só me atendo Se for um número Estranho Hoje por exemplo Fui até a Assembleia Disseram que ela Está incomodada Que não trabalha Há duas semanas Ela usou O facto De trabalhar Na Assembleia E ser Secretária Do vice-presidente Da Assembleia Na altura E posteriormente Eu como também Preciso Ou precisava Fui atrás Dos valores Pedindo juros E entreguei Que na qual Até hoje Ela me diz Pensa O meu IBAN Inclusive Falsificou Um Boulderon Do Multicaixa Express Só que depois Eu havia perdido O telefone Enviando-me Que fez minha transferência Vou para lá Quando descobriram Um Boulderon Falsificado E eu nessa altura Eu estou Aflito Com essa situação Estou mesmo Desgastado Uma vez Que dinheiro De júri Não para O dinheiro Vai crescendo E até agora Ela Hoje Pelo menos Consegui falar Com ela Com um número estranho Ela me disse Que me liga Daqui a uns minutos Quando eu ligo Para ela Já não me atendo O telefone Até agora E ainda por cima Quero fazer ameaça Por cima do que é meu Por isso É que eu disse Nas mensagens Que eu estou Mesmo Desgastado Com essa situação E estou Sei lá Porque também É dívidas Atrás de dívidas Que eu tenho Ok Quanto que Não foi Transferência Foi a mão Porque nós Me lembro Que eu fui até Mesmo lá Assembleia Na altura Ela estava Andando com o Pajero Foi até a assembleia Saímos com o carro E eu fiz Chegar em mão Não fiz Nenhuma transferência Em questão De confiança Mostrou-me Ser alguém Responsável E ela me disse Não Para não ter Desconferência Está aqui A cópia do meu bilhete E está aqui O meu extrato bancário Que é o extrato Que eu mandei Por estresse E a cópia do bilhete Que eu tenho Que eu tenho Porque eu até Aliás Eu quis resolver Com ela Numa boa Só que ela Está a mostrar Ser Propotente E Mandar mesmo É para você Que sabe Já fui várias Várias vezes No Rangel Na casa Dos seus pais Também Sem sucesso Sem sucesso Então por isso É um dos motivos Na qual Que eu Mandei Essas Essas Mensagens Todas No estresse Para ver Qual a possibilidade Que o estresse Possa Dar-me uma ajuda Nesse sentido Porque eu estou Mesmo até Encurralado A situação É complicado Porque a gente Já ganha mal Então juntou Mais os seus Trezentos mil Para conseguir Atar promoção Foi mais enganado E é isso aí Minha família Não é só O cidadão comum Que precisa De justiça Mas também Aqueles que Teoricamente Trabalham Para fazer Valer A lei Minha família Vamos aguardar O pronunciamento Da senhora Raimundo E vamos torcer Que a senhora Raimundo Possa devolver O dinheiro No agente De terceira classe Porque não está bom A senhora já enganou O outro Então dá o dinheiro Do outro E a polícia O SIC Deve entrar nesse caso Pois essa senhora Possivelmente Já enganou Mais pessoas E outra coisa Minha família Esses casos De dar dinheiro Para entrar na polícia Para entrar nas fax Para conseguir promoção Já virou hábito E se a polícia Não lutar Para combater Essas práticas Isso vai Continuar a crescer Vai aparecer Charlatans Que vão Se aproveitar Deste esquema Para lucrarem também Ok Pois existe Muita gente Que pagou dinheiro Em alguém Para lhe colocar Na polícia Não lhe colocaram Pagou dinheiro No fulano Não lhe colocaram E a maioria Tem vergonha De denunciar Ok Tem medo Este Agente Não teve medo Denunciou E está a exigir O seu dinheiro Então Eu encorajo A todo mundo Que foi enganado Por esse tipo De burla Vão mesmo Denunciar Ok Fazem mesmo Uma queixa Pois Vocês foram Enganados Não importa Se vocês também Para colaborar Na corrupção Mas vocês foram Sim Enganados E a polícia Deve que Lutar Para acabar Com este câncer Que cada dia Que passa Só está a crescer No nosso País E Minha família Eu gostaria De ouvir a tua opinião Nos comentários Desse vídeo Se você gostou Deixe o teu like Comente e partilhe Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Que Deus abençoa Angola E abençoa Tamás Tira Agora Estamos por aqui família